Um tema muito polêmico é o auxílio-reclusão. A grande maioria das pessoas é contra, mas você achando aceitável ou não, é importante saber como funciona, mesmo que para continuar discordando, só que sem cair em mentiras que são levantadas especialmente em anos de eleição. Com isso, neste episódio você vai saber do que se trata o auxílio-reclusão, quem tem direito, de quanto é e quem criou esta lei. E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina do Paris. Quem acompanha a política através de WhatsApp ou Facebook certamente já se deparou com imagens dizendo que o Estado paga um salário para quem está preso. Mas isso é verdade ou não é? Bom, é verdade em partes. Como todos os temas polêmicos, quem quer manipular sempre explora a notícia da forma que mais revoltaria o grande público. Isso porque o auxílio-reclusão não é um salário do preso. Na verdade, é um benefício pago aos dependentes do preso. E claro, neste momento, com certeza tem gente já dizendo que dá no mesmo e que é um absurdo. Porém, há uma diferença. No Brasil, existe a cultura de parte da população de tratar preso de forma generalizada, como se todo mundo que estivesse na cadeia tivesse cometido o mesmo tipo de crime e fosse igualmente perigoso para a sociedade. Só que você pode ir para a cadeia por diversos motivos. Tem assassinos, mas tem delitos mais leves, como a mãe de cinco filhos que foi presa por roubar miojo para os seus filhos. Assim como também há diferenças de famílias. Existe a família do criminoso que sabe e se beneficia de viver com um grande traficante ou um golpista. Como também tem família do cara que bebeu e matou alguém em um acidente de trânsito. Essa família não pode ser responsabilizada pela conduta de quem cometeu o crime. Mas voltando ao auxílio-reclusão. O ponto que comprova que não se trata do benefício do preso é que o presidiário que não tiver dependente, nada é pago. Funciona quase que como uma pensão por morte. Só que somente para pais, esposas e filhos com dependência econômica. O benefício também só é destinado a baixa renda. Logo, se a pessoa antes de ser presa recebia um determinado valor que é tabelado anualmente pelo INSS, mas que não chega nem a dois salários mínimos, não terá direito. Além disso, somente se o presidiário estiver na qualidade segurado da Previdência Social, ou seja, tenha contribuído para o INSS, seja de carteira assinada ou pagando as guias da Previdência Social. Com isso, passa bem longe dessa ideia de que tentam propagar de que paga para preso. Segundo dados do INSS, menos de 7% dos presos contam com dependentes recebendo benefícios. Inclusive, mais da metade são pagos a dependentes de mulheres presas. Como disse, em muitos casos são filhos, companheiros e companheiras que muitas das vezes não têm culpa do crime cometido por quem está na cadeia e que recebem o benefício. Porém, o valor fixado é de um salário mínimo e nunca foi de 2 mil ou 3 mil, algo parecido como são divulgados em algumas fake news. E o auxílio também não é algo recente, nem dos últimos governos. Foi criado ainda por Getúlio Vargas em 1933. Na época, o benefício era voltado apenas para os trabalhadores da navegação. Em 1960, que o auxílio foi expandido para toda a população e desde 1988 é assegurado pela Constituição Federal. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!